Olá pessoal, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Gente, tá chovendo aqui bastante, tá? Então não se preocupem com o barulho porque tá chovendo muito aqui onde eu moro. Porém, pessoal, nesse vídeo aqui eu venho corrigir a informação que eu passei pra vocês algumas horas atrás com relação ao pagamento do auxílio gás, tá? Gente, o auxílio gás, ele vai ser pago no valor integral, tá? Houve um equívoco aí por minha parte, peço desculpas a vocês porque houve um equivocozinho, né? Isso acontece, mas analisando aqui as informações diretamente no site do Senado Federal, eu verifiquei que o auxílio gás, ele vai ser pago realmente no valor integral. Até então, ele seria pago a metade, tá? Estava garantido a metade. Porém, após a assinatura da medida provisória do presidente Lula, ele garantiu um acréscimo de mais 50% no valor do benefício. Sendo assim, ele vai ser pago de forma completa, tá? Não vai ser a metade não, gente, vai ser o valor integral mesmo, tá certo? Outra questão também, algumas pessoas estão perguntando, Osana, vai ter mais beneficiários que vão receber o auxílio gás? Pessoal, até o momento, nós não temos essa informação pra passar pra vocês. Até o momento, nós sabemos que as pessoas que estavam recebendo o auxílio gás, elas vão continuar recebendo, ok? Mas pode ser que, ao decorrer dos meses, tenha mais beneficiários que venham ser, sim, beneficiados com esse programa social, tá bom? Qualquer novidade, eu vou manter vocês aqui atualizados. Então, repetindo aqui mais uma vez, o pagamento do auxílio gás, ele vai ser integral. A assinatura do presidente Lula, ele garantiu mais esse acréscimo de 50% pra vocês pegarem o valor completo de um botijão de gás de 13 quilos, tá, gente? Então, é isso. Eu passei aqui nesse vídeo rapidamente pra estar corrigindo essa informação pra vocês. Peço pra que você compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não faz parte do canal. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até os nossos próximos vídeos.